Oi gente, sejam bem-vindos à página Karine Pessan. Antes de tudo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. Não importa o horário que assistir, se sinta abraçados por mim. Tá tudo bem gente? Eu espero que sim. Vocês viram que esses dias eu soltei miniclipes para vocês? E tem mais para a gente ir soltando, tá? Ai ai, porque o que eu pensei? Eu fazendo miniclipes também vai ajudar a Pessan aqui a produzir conteúdos legais para vocês, né? Sempre a uma da tarde aí para vocês, né? Que é normal, né gente? Ai que calor que tá aqui, tô bem cansada, ando trabalhando demais, então eu espero que venha agradando vocês de alguma forma. Mais uma vez eu quero agradecer todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos, a turma aí que deixa o joinha, a turma que assiste até o final. Que é os que assiste até o final e que dá joinha aqui, tá ajudando a gente a completar as horas para monetizar o canal, tá gente? Tô sem maquiagem, tô aqui, né? Me preparando aqui para sair daqui, né gente? Para a gente começar o dia. Então é isso e eu espero vocês todos os dias, tá? E mais, antes de sair dos vídeos, tem mais dois vídeos aqui. Um aqui e outro aqui, ó. Hoje eu tô gravando assim, tá gente? E você que caiu aqui de paraquedas, vem ser um queriquete, se inscrevendo aqui. Então é isso e eu espero vocês amanhã.